Pessoal, hoje um vídeo muito especial, vamos falar de uma pedra muito amada, uma pedra de prosperidade fortíssima que muita gente conhece, muita gente já ouviu falar, mas talvez vocês não tenham visto ainda as piritas cristalizadas são piritas extremamente diferentes assim do ponto de vista energético elas dão assim, parece uns cubinhos, sabe, uns quadradinhos, isso tem que ser tudo natural mesmo essa daqui, ela tem um nível de cristalização, quer dizer, um nível de magnético, como que é formada, ela é muito mais intenso então o que acontece, questão de energia é realmente uma pedra muito, muito forte, assim, muito mais forte que a outra todas têm sua energia, todos abrem caminhos, só que até o efeito psicológico dessa daqui é muito maior se você pegar uma pirita normal, você vai olhar, vai gostar, vai sentir, mas essa daqui, gente, vocês vão ver depois no vídeo ela parece que chama, parece que atrai, parece que tem uma intensidade mesmo que dá até uma força na gente, sabe, assim, parece que dá uma autoconfiança por causa dessa luz que ela tem, esse brilho amarelo, né, dourado, tá muito ligado à prosperidade, à riqueza à energia do sol, então essa aqui, gente, é a pedra mesmo pra ter sabe, você quer uma pedra no leito, você quer uma pedra pra começar os seus negócios você quer uma pedra pra fazer um vestibular, você quer uma pedra pra resolver uma questão financeira ou então até esse do momento, de acordo com a literatura, fala isso mesmo, eu vou falar eles chamam de dinheiro esperado, até uma coisa assim que você, tá naquele momento que você quer é só colocar aquela confiança mesmo, aquela força, tirar a dúvida sentir aquela energia da pirita que ela tem, que ela vai fazendo a gente, tá e aí você deixa, põe as coisas pra acontecer que vai abrir caminho sim, sempre abre caminho o que tem de relatos de pirita, gente, é muito, muito, muito grande você tem uma pedra de prosperidade muito boa tem outras pedras de prosperidade muito bacanas só que em matéria de resolver financeiramente pode ler qualquer livro que você vê, qualquer língua é pirita mesmo ela tá muito ligada com essa questão do ouro, é um negócio assim muito transcendente e essas daqui, gente, eu tô muito contente de fazer ó, faz muitos meses que eu ia fazer um vídeo de pirita eu falei, pô, vou fazer pirita que é legal porque aí o pessoal fica animado, fica contente, né quem comprar vai ter umas melhores na vida vai sentir aquela coisa da prosperidade voltando vai resolver, tá todo mundo precisando mas tinha que ser com essa daqui e dessa vez, assim, por uma sorte, não tava nem planejado a gente encontrou então, se você tá vendo o vídeo aqui você tá com muita sorte porque você vai ter a chance de comprar umas piritas aqui super, super especiais num precinho muito bom porque a gente achou umas no tamanhinho certo geralmente essas cristalizadas são muito, muito caras essa aqui não tá caro, tá num preço muito bom e as são pequenininhas, mas cheias de energia eu já falei bastante vamos lá dar uma olhada vocês devem estar bem curiosos porque realmente é uma coisa muito diferente muito bom e aí Legenda Adriana Zanotto